Salve rapaziada, beleza mano? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui quem fala com vocês é o Blucky e galera no vídeo de hoje eu trago pra vocês aqui um top 10 e dessa vez cara, um top 10 melhores nicks de tryhard, cara, que a galera mais tryhard tá começando a utilizar pra você colocar aqui de complemento no seu nick do Fortnite pra ficar bem mais tryhard aqui no jogo, beleza galera? Já vou avisando que esses nicks aqui não fui eu que inventei, tá cara? Um desses foi invenção minha e sim são nicks que a galera mais tryhard tá começando a utilizar como pro players e também criadores de conteúdo, cara. Então se você é novo por aqui, mano, já se inscreve e deixa seu like que no vídeo de hoje, cara, só vai ter nick topzera, tá rapaziada? E assim, eu queria avisar pra vocês que esses nicks aqui vocês irão colocar ele junto com o seu nickname do jogo original, cara. Você vai meio que encaixar ele no seu nick pra ficar mais bacana e assim dar a impressão que você é tryhard, tá ligado? Então é isso aí, rapaziada, sem mais enrolação, mano, se você é novo, não se esqueça de se inscrever, mano, deixar o like e também, mano, se você puder utilizar o meu código lá na loja de diz do Fortnite, fica à vontade pra usar esse que tá aparecendo ali agora, mano, então tu me ajuda pra caramba se tu puder colocar lá, mano, não precisa nem comprar nada só eu deixar lá na loja mesmo já me ajuda pra caramba mesmo, tá galera? Então é isso aí, mano, sem mais enrolação, bora com esses 10 melhores nicks de tryhard pra você utilizar aqui no Fortnite. Então é isso aí, rapaziada, let's go, bora aqui pro nosso primeiro nick, na verdade pro nosso décimo nick da lista que é um nick aqui, cara, que é exclusivo para jogadores de PC, tá rapaziada? Porque são nicks que possuem aqueles famosos caracteres especiais e como eu falei, são caracteres especiais que só podem ser colocados pelo computador já que nos consoles não é possível, cara, já porque eles não tem a opção de você copiar um texto e colar ele em outro lugar normalmente, cara, eu encontro muito essa galera utilizando esses nicks aí em partidas arena, acima da divisão 7 e também encontro muito no criativo hoje não é tão comum assim como antigamente você encontrar galera utilizando esse estilo de nick mas mesmo assim não deixa de ser um nick tryhard pra você utilizar aqui no Fortnite e rapaziada, aqui na nossa nona colocação é um nick assim, cara, que eu não considero tão de tryhard mas tem muita gente da comunidade que utiliza ele, então eu resolvi colocar ele aqui nessa lista que é o famoso RL2 no nick, sim eu sei que você tem pelo menos aí, cara, um amigo ou até mesmo você mesmo que utiliza RL2 no nick exemplo aqui, um Juan L2 ou um Luiz L2, cara esse nick aí é justamente pra indicar que o player é um jogador de controle seja no console ou no PC ele quer indicar que ele tem assistência de mira e que é roubado e que se tu tentar mexer com ele, mano, ele vai utilizar assistência de mira em você, mano então tá aí a dica se você quiser colocar RL2, pode colocar, cara, como eu falo, eu não considero tão de tryhard assim mas é uma boa opção pra você aí que joga no PS4 e até mesmo não joga aí no controle, beleza? e rapaziada, entrando aqui na nossa oitava colocação é um nick muito conhecido aí, cara, você deve conhecer ele se você joga bastante arena principalmente nas arenas mais altas, como da 8, 9 e em diante e que é nada mais e nada menos que o hertz aí que o jogador utiliza, cara um exemplo aqui, como se fosse um Nemesis 144 hertz ou um Gizinhon 240 hertz, cara e quanto maior for o número de hertz no nick dele maior é o FPS que ele joga Fortnite então o melhor é a gameplay dele, galera muito mais lisa e muito mais clean, cara é um nick muito comum em PC players já que computadores conseguem empurrar mais FPS do que os consoles e infelizmente eu jogo a 60 FPS e a 60 hertz porque o meu Playstation 5, cara, só ativa 120 FPS em telas ou monitores de 120 hertz pra cima então se você quiser me ajudar, cara, a comprar um monitorzinho de 144 hertz fica à vontade, cara, pra utilizar lá na loja de itens o meu código, cara e assim tu vai me ajudar a comprar mais rápido o meu monitorzinho de 144 hertz então é esse, galera, que eu vou falar pra vocês é um nick também muito de tryhard se você quer bancar um de tryhard, cara, coloca esse nick aí e óbvio, cara, eu queria dar dica pra vocês de não colocar sei lá, 60 hertz no nick, tá ligado? porque, mano, 60 hertz é o mínimo pra você jogar Fortnite então se você quer parar de tryhard, cara tenta colocar 75, 120, essas paradas sim, cara mas também não coloca uma taxa de hertz que você não usa porque vai ficar meio forçado, rapaziada e, galera, aqui em sétimo lugar fica aqui os famosos nicks com caracteres japoneses e asiáticos, cara na verdade eu não sei nem no que se é asiático, se é coreano, o que é isso aí mas é isso aí que vocês estão vendo, cara que é também popular na arena mais alta, cara e também uma grande maioria da galera tryhard utiliza e, cara, eu tenho uma dica pra dar pra vocês se você for utilizar esse tipo de nick que é, mano, coloque uma coisa que você sabe o que significa, tá ligado? não sai pegando, sei lá, qualquer caractere asiático e colocando um japonês, sei lá o que foi isso aí que, cara, não vai fazer muito sentido traduz primeiro, vê o que significa pra você colocar, cara porque, sei lá, se um cara for traduzível e ele não tem nada a ver ele vai ficar dando risada da sua cara então tá aí, mano, caractere asiático aí aqui na nossa sétima colocação é isso aí, bora aqui pro sexto lugar da nossa lista e, galera, aqui na nossa sexta colocação, mano é o nick muito usado mesmo aqui no Fortnite tem muitos memes a respeito desse nick que é o famoso Pumped By ou Pumped By, mano eu sei que tem muita gente que tá assistindo esse vídeo que possui aí o Pumped By e o nick na frente, cara e tem até mesmo aquela variante do Pumped que é o Soled, cara, Soled By, tá ligado? eu sei que tem muita gente, principalmente Creative Play, mano os que mais utilizam esses Pumpeds e o Soled, mano mesmo assim, cara, sendo zoado ou não ambos os nicks, eu considero, sim, nicks de tryhard que fica muito bacana mesmo pra você combinar com o seu nick aqui no Fortnite e sair botando medo nos inimigos aqui no jogo e, galera, o quinto emote aqui da nossa lista, mano é um emote que eu considero muito de tryhard só que tem que ser verídico pra ser funcional e eu tô falando do seu code de apoiador no seu nickname exemplo, code YouTube Black sim, mano, realmente você tem que ter o código de apoiador pra ter alguma coerência no seu nickname e, óbvio, utilizando esse exemplo que eu mostrei aí agora pra vocês code YouTube Black eu tenho um código de apoiador então eu posso utilizar essa demonstração aí de cima que a galera vai entender que eu sou um criador de conteúdo afiliado pela Epic Games seja como streamer ou seja como produtor de vídeo aqui no YouTube então se você, mano, tem um código de apoiador e quer um nickzinho tryhard que tenha coerência que faça sentido coloca aí o seu código de apoiador no mesmo estilo que o meu coloca código e seu código de apoiador na frente então é isso aí, bora aqui pra nossa quarta colocação aqui da lista dos 10 melhores nicks de tryhard pra você utilizar aqui no Fortnite e galera, o próximo nick aqui da nossa lista é um dos nicks, assim, mais de tryhard que eu considero hoje em dia mas faz mais sentido aí pra galera que joga em servidores europeus justamente pela quantidade de pessoas que realmente fazem parte do clã que é a FaZe sim, eu sei que tem muita gente, cara, muito BR aí que coloca FaZe antes do nome pra fingir que é um pro player da FaZe se passar por um jogador profissional contratado pela FaZe Clan eu sei que como eu falei, tem muita gente que faz isso e de alguma forma isso realmente pode te ajudar psicologicamente, cara porque você meio que vai utilizar o efeito placebo e vai fazer você jogar um pouco melhor se você não sabe o que é feito placebo recomendo você dar uma pesquisada aí, cara que é uma coisa muito interessante mesmo e é uma coisa meio que absurda que parece que o humano tem poder e é esse efeito placebo, então o efeito da mente se você quiser pesquisar aí, pode pesquisar que você vai ter se surpreender, rapaziada mas voltando a falar aqui, cara não só da FaZe, mas também se tu quiser, sei lá colocar C9 no nick coloca Laude no nick, mano faz do jeito que tu quiser, cara vai ficar um nickzinho tryhard como se realmente você fizesse parte desses clãs e fica bem melhor pra você jogar mesmo e óbvio que o seu nick vai ficar bem mais bonito, tá galera? então é isso aí bora aqui então pro nosso terceiro nick aqui da nossa lista dos melhores nicks de tryhard aqui no Fortnite e rapaziada, entrando aqui já no nosso top 3 vem aquele nick que qualquer jogador pode colocar, mano independente da sua plataforma, PC, console, Switch você pode utilizar esse nick, mano que é o famoso nick de anônimo que é possível você ativar ele lá na última aba de configurações do Fortnite em privacidade e você vai lá e coloca pra você ocultar o seu nome, cara eu sei que tem muita galera tryhard que utiliza anônimo no Fortnite principalmente em arena, cara, e em criativo e como eu falei, qualquer jogador mesmo pode utilizar de qualquer plataforma pode colocar esse nick anônimo na verdade você não troca o nick ele só oculta o seu nick para outros players não verem, cara e eu utilizo muito esse modo anônimo justamente pelo fato de que de vez em quando, cara eu tô jogando criativo eu tô jogando arena, cara eu faço uma jogada assim, meio nada a ver uma jogada burra, tá ligado? e vem muita gente, cara, nos meus vídeos me criticar e me xingar aqui, mano então eu utilizo o modo anônimo justamente pra evitar isso e como eu falei, cara, é também um nickzinho de tryhard e que você, óbvio, não vai pagar nada pra trocar não sei se vocês sabem, mas algumas plataformas você tem que pagar pra trocar de nick e aqui com anônimo você não paga nada então é isso aí bora aqui pro nosso segundo lugar da nossa lista e galera, chegando aqui na nossa penúltima colocação é um nick de tryhard que veio ficar popular, cara, recentemente e velho, eu vejo muita, mas muita gente mesmo utilizando esse nick a partir da divisão 8 que, no caso, são os ranks mais altos da arena infelizmente, cara, eu não sei o que significa esse nick que é o famoso AYNOM ou AINOM, cara então se você souber o significado disso, cara desse AINOM, mano se puder comentar aí embaixo eu vou ficar muito contente em saber, cara porque eu só encontrei um cara famoso lá da gringa que utilizava esse AINOM no nick já pesquisei em site, em vídeo e eu não encontrei absolutamente nada sobre esse AINOM e no Brasil, mano, é lotado de gente utilizando esse AINOM muita gente utiliza da mesma forma lá do PAMPED coloca o seu nick e coloca o AINOM na frente, mano então, esse aí, mano, é mais um nickzinho de tryhard se você quiser utilizar coloca, sei lá, mano Pedrinho AINOM, tá ligado? é só um exemplo se você quiser utilizar e vai ficar bem tryhard mesmo no seu nick é isso aí, então bora conhecer aqui qual é o nick, mano, mais de tryhard aqui no Fortnite atualmente e galera, chegando aqui na nossa primeiríssima colocação é o nick, cara, que eu considero mais de tryhard atualmente aqui no Fortnite que é o famoso AINL, cara ou IWNL que significa I will never lose que traduzido do inglês ficaria mais ou menos eu nunca perco ou eu nunca perderei também como AINOM que foi o último aí que eu acabei de falar pra vocês o segundo colocado da lista eu comecei a ver esses nicks começarem a ficar populares, cara, recentemente e cada vez mais eu encontro players utilizando esse nick em qualquer modo de jogo seja criativo, casual ou arena e cara, o Frost, mano começou também a utilizar esse IWNL, cara pra você que não sabe quem é o Frost Frost é o melhor controller player aqui do Brasil que tem duas FNCS o cara joga pra caramba e ele começou a utilizar o IWNL também no nick, cara talvez pode ter sido ele mesmo que deu uma inspirada aí pra galera começar a utilizar mais o IWNL e é esse rapaziada ali que eu considero mais de tryhard o primeiro lugar merecidíssimo aqui na nossa lista e galera, então esse aí, mano foi o meu top 10 melhores nicks de tryhard aqui no Fortnite, cara comenta aí embaixo o que você achou e também, cara, se faltar com o link você pode comentar aí que eu vou ler e vou dar coraçãozinho pra todo mundo que comentar aí beleza, galera? então é isso aí, mano pra mais vídeos como esse não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like que vai ajudar pra caramba, tá, galera? e também não se esqueça de utilizar o meu código lá na loja de itens do Fortnite que vai me ajudar muito mesmo, tá? então é isso aí, galera muito obrigado por assistir o vídeo até aqui valeu fui!